Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar sobre o IPTU, não é mesmo? Mas afinal, você sabe o que é o IPTU, para que ele serve ou até mesmo aonde é destinado esse imposto? Então fica por aqui que eu vou te explicar nesse vídeo. O IPTU é uma sigla que significa Imposto Predial Territorial Urbano, ou seja, é um imposto que é recolhido anualmente pelas prefeituras municipais de várias cidades em todo o Brasil. O IPTU deve ser pago pelas pessoas que possuem uma propriedade imobiliária urbana. E é importante ressaltar que a contribuição desse imposto serve tanto para as pessoas jurídicas, como empresas, comércios e gerais, da mesma forma valem para as pessoas físicas que tiverem as suas propriedades imobiliárias. A principal função do IPTU é fiscal, ou seja, obter recursos financeiros para o governo. Em cidades menores, por exemplo, este imposto é fundamental e responsável pela principal origem das verbas. Por isso, a cobrança desse imposto é indispensável em todo o Brasil. Mas você deve estar se perguntando, como é calculado o IPTU DENIS? A base de cálculo do imposto é sobre o valor venal da propriedade e alguns aspectos. A apuração desse valor é realizada a partir dos dados do imóvel constantes no cadastro da Secretaria da Fazenda, como, por exemplo, a área total do terreno, a área construída e a idade de construção também é um ponto fundamental para a precificação. Bem, pessoal, espero de verdade ter ajudado você com essas informações e se ficou alguma dúvida ou se você tem algum tema sugestivo para o nosso canal, deixa nos comentários. E é claro, se você quer ficar por dentro de todas as notícias e informações sobre o mercado imobiliário, não deixe de assinar o nosso canal e dê aquele like que a gente gosta muito. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo!